Queridos colegas, estamos a fazer neste momento seis meses de mandato e por isso gostaríamos de voltar a estar aqui convosco numa mensagem que poderá transmitir algumas das ideias que teremos até ao final do ano. Como sabem, este último trimestre ou quatro meses que faltam para o final do ano vão ser muito ativos e temos que contar convosco para todas estas atividades. Estas atividades que vamos ter têm uma lógica sequencial que tem tudo a ver com o grande objetivo que temos que é melhorar a vida dos contabilistas. Uma das questões que me tem chegado muito é questões sobre os regulamentos e sobre algumas questões que a Ordem ainda tem que ajustar do ponto de vista daquilo que está previsto estatutariamente. O que temos em mente e já estamos a trabalhar em todos os regulamentos é ter já durante este mês de setembro alguns colocados a consulta pública para que todos os membros possam pronunciar sobre ele e depois assim irão a uma Assembleia representativa para os aprovar ou não aprovar por volta de novembro. Portanto, o que temos é estes timings, timings estes que nos parecem ajustados face à realidade e ao atraso que houve também no processo eleitoral e que levarão a que com consciência, com ponderação, se apresentem os melhores regulamentos possíveis. Como esta Assembleia representativa que vamos propor à mesa que seja feita em meados ao final de novembro já terá também que incluir o plano de atividades, aquilo que pensamos sugerir é uma Assembleia que possa ser feita em dois dias onde realmente se debatam os regulamentos previamente feitos e já escrutinados em consulta pública e posteriormente a sua aprovação final em Assembleia representativa conforme o estatuto prevê. Também gostaria de vos dizer que para estes regulamentos, para além da consulta pública, também gostaríamos de ouvir presencialmente muitos dos colegas e por isso o que vamos fazer é promover também umas reuniões com todo o Conselho Diretivo ao longo do país ou com alguns membros do Conselho Diretivo precisamente para se debaterem algumas destas questões. Isso provavelmente irá ocorrer durante o mês de outubro e novembro. Por isso temos aqui já uma agenda muito cheia. Para além disso, como sabem, estamos quase a viver o primeiro dia do contabilista e o primeiro encontro no âmbito deste mandato, o encontro dos contabilistas, que será no dia 21 de setembro o dia do contabilista e no dia 22 de setembro o encontro dos contabilistas. Para já temos muitas adesões, muitas inscrições, o que é muito bom, mas há espaço para mais, não deixem de se inscrever porque vai ser um momento magno do ano em que podemos estar todos juntos também em convívio um pouco diferente daquilo que são os motivos de trabalho e as formações em termos de trabalho e podermos estar em convívio também a viver uma realidade que é necessária para a nossa profissão. Também chamo aqui a atenção que durante o mês de setembro vamos começar a nossa formação eventual com o tema das alterações da Segurança Social e depois também a RSI IVA para os trabalhadores independentes. Sabemos que é um assunto que preocupa muitos colegas e que os colegas têm que dar apoio aos seus clientes e portanto é uma formação eventual que já está a ter muita visão, portanto não deixe de se inscrever também e participe. Também no dia 24 de setembro vamos ter uma abertura a estas formações eventuais com uma conferência a realizar aqui em Lisboa que terá a presença do Senhor Ministro da Segurança Social em que nos vai dar aqui também uma forma e um modo para tratarmos todas estas matérias que vão sofrer alterações em termos de código contributivo. Por isso vamos ter aqui o mês de setembro muito cheio e até ao final do ano prevê-se uma agenda muitíssimo difícil de cumprir mas que com certeza todos teremos capacidade para isso e com muitos desafios em que esperemos que todos os colegas participem o mais possível. Também já a partir de final de setembro vamos pôr novamente a caixa para as sugestões para orçamento participativo, já teremos que o apresentar até queremos apresentá-lo até novembro e portanto é muito importante que participem com ideias para o nosso plano de atividades e orçamento para o próximo ano. E por isso mesmo não deixem de estar atentos a todas estas iniciativas a todas as atividades que a Ordem faz, porque a Ordem somos todos nós, são todos vós, somos todos juntos para conseguir contribuir para muito melhor. E por isso mesmo vamos deixando estas mensagens para que se sintam incluídos em tudo aquilo que estamos a fazer e que estamos a realizar. Para além disto, como sabem, na nossa agenda temos uma agenda muito ambiciosa em termos de todas as propostas que estamos a fazer em termos legislativos, quer nas que dizem respeito à profissão, quer nas que dizem respeito às questões de contencioso tributário e portanto vamos com certeza manter essas exigências e essa firmeza de forma muito apertada para ir conseguindo concretizar os nossos grandes objetivos que são devolver qualidade de vida aos contabilistas. muito bom início de regresso para quem veio de férias, com certeza com baterias carregadas para ainda um ano que terá até ao final muitos desafios para todos nós.